Quando você pensa na luta pelo direito da educação das mulheres, provavelmente a primeira pessoa que vem à sua mente é ela, a Malala. Malala é uma ativista muçulmana paquistanesa que lutou e luta pelo direito da educação das mulheres e, em 2012, quando tinha apenas 15 anos, foi baleada pelo Talibã. O Talibã é um grupo político extremista islâmico que age no Afeganistão e Paquistão. Ele impõe várias proibições e leis extremamente rígidas. Ele é praticamente uma ideologia política ou um partido de governo mesmo. Porém, o Talibã só age nesses dois países. Ele não ataca outros países, como o grupo terrorista Al-Qaeda. Para quem não sabe, o grupo terrorista Al-Qaeda foi o grupo terrorista responsável pela explosão no dia 11 de setembro de 2001, a explosão das Torres Gêmeas. E como o Talibã não ataca outros países, eles não podem ser comparados. Alguns países falam que o Talibã é um grupo terrorista e outros não. Então, tudo vai dependendo do ponto de vista e de qual país você vai estar falando. Porém, o grupo extremista viola vários dos direitos humanos. Um deles é o direito à educação. Mas algo que muito provavelmente você não saiba, talvez por uma falta de reconhecimento das mulheres mesmo, é que desde o século XVIII já existem mulheres lutando pelo direito à educação. A filósofa que a gente vai trabalhar hoje é a Nana Asmaú. Seu nome verdadeiro era Asma Binti Abibakra, mas ela resolveu adotar Nana Asmaú. Ela nasceu em 1793, na Nigéria, e morreu em 1864, com em torno de 70 ou 71 anos. Nana Asmaú era uma princesa, poeta, professora e filha do fundador do califado, seu culto. Um califado é um estado declaradamente islâmico, sob a direção de um muçulmano com título de califa. E um califa é o sucessor do profeta principal no Islã, Maomé. É considerado um líder religioso, espiritual e político, assim como o pai de Nana Asmaú. Mas voltando a falar do califado, esse aqui era o califado Sukoto, califado de seu pai logo no começo da vida da poeta. E esse aqui, em amarelo, é o tamanho que ele ficou alguns anos depois. Assim como Malala, Nana Asmaú também era muçulmana. A diferença é que ela acreditava numa outra vertente do Islã. Asmaú era sufi, que é uma vertente que acredita que Deus quer que o ser humano estude e aproveite o máximo possível de qualquer tipo de arte. Infelizmente, até hoje essa vertente é muito perseguida, inclusive por outros muçulmanos. Alguns países chegam a proibir a entrada dos sufis em seus territórios, como a Arábia Saudita, que é um país muçulmano, mas proíbe a entrada deles. Justamente por conta da sua crença e por conta da importância da educação, Nana Asmaú entrou numa jihad. Jihad é uma palavra árabe que significa batalha. Ela começou criando as Jages, que eram um conjunto de professoras que viajavam e paravam na casa de alunas para ensinar. Ela também criava quadros ou tabelas para se organizar para garantir que todas as alunas recebessem pelo menos um professor em sua casa e que nenhuma professora ficasse repetindo muitas vezes. Outro fato interessante é que Nana Asmaú pedia para que todas as professoras colocassem um turbante do mesmo estilo desse da foto, só que inteiramente vermelho. Assim, as alunas podiam identificar as professoras e até a identificação delas entre si. Além da sua religião influenciar muito nessa luta pela educação das mulheres, seu pai também era uma grande influência para Nana Asmaú. O pai de Nana defendia firmemente a capacitação das mulheres e o direito à educação das mesmas, algo muito parecido com o pai de Malala, que também defendia isso e tinha uma escola que ensinava só meninas. O califa também ensinou várias coisas para sua filha, entre elas, algumas línguas. Nana Asmaú falava em torno de seis línguas. Ela falava o árabe, fula, hausa, que é a sua língua materna, tuag e ela lia grego e latim. Esse aqui é um dos exemplos dos poemas de Nana Asmaú. É uma foto original onde está escrito em árabe. Ela tinha uma proximidade muito grande com a língua árabe, não só porque seu pai ensinou, mas também porque é a língua oficial da religião dela, o islamismo. As preces são feitas em árabe, as canções são cantadas em árabe e até a recitação no livro sagrado é em árabe. Então, desde que Nana Asmaú se dá como gente, ela teve a língua árabe inserida em sua vida. Mas voltando a falar do poema em si, poemas como esses e escritos de Esmaú eram os materiais usados por ela para ensinar as crianças. Então, além dela formar um exército de professoras e lutar pela educação das meninas, ela também fornecia todo esse material. Lembrando que ela buscava ensinar a todos, mas o seu principal foco eram as meninas, já que os meninos já tinham esse direito garantido há mais tempo. Então, muitos desses poemas e textos eram formas de ensinar as meninas que muitas vezes não eram nem alfabetizadas. Como eu tinha falado lá no começo, Nana Asmaú também debatia e falava sobre o papel das mulheres nas religiões. Obviamente, ela pegou como base a sua própria religião, o islam. Da mesma forma que ela ensinava mulheres ali a escrever, ela também ensinava mulheres sobre a própria religião. Ela sempre fazia questão de deixar muito claro todos os direitos que aquelas mulheres possuíam. Ela também explicava algumas histórias ou alguns trechos do Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Um dos motivos dela fazer isso é justamente a sua religião, porque para a Nana Asmaú era muito errado uma mulher ler o Alcorão, recitar, ou até ouvir o Alcorão e não ter ideia do que ela está falando. Assim como ela também achava muito errado você ter que concordar com algo que você não tem ideia do que seja. Então, como uma forma de tentar acabar com essa ignorância das mulheres sobre a própria religião, Nana Asmaú começou a ensiná-las dentro do próprio califado do pai. E ela continuou escrevendo textos, poemas ou até histórias como uma forma de facilitar a aprendizagem daquelas mulheres, que muitas vezes também eram analfabetas. Então, algumas vezes, ela acabava fazendo alguns teatros, algumas encenações, uma história um pouco diferente do que realmente estava escrito no Alcorão, porque ela sabia que aquilo lá seria mais fácil para as mulheres entenderem. Nana Asmaú não deixou nenhum outro tipo de relato para a gente, a não ser os textos e os poemas que ela escreveu. Nunca acharam nenhum outro tipo de relato, por exemplo, como de alguma professora ou de alguma aluna. Então, a gente não tem como saber se essa luta toda deu realmente certo. Mas só pelo fato dela ter se levantado e escrito por outras mulheres, mesmo ela estando numa situação muito privilegiada, já é algo muito nobre e de muita admiração. E sim, Nana Asmaú era muito privilegiada na época. Além de ela falar outras cinco línguas, sem contar a língua materna, ela era filha do Califa, que é um grande líder com um nome muito importante. E muito provável que ela não tenha sofrido tanta questão de rejeição, agressão, por conta desse nome que o pai dela carregava, ao contrário de Malala. Mas com toda certeza, ela recebeu muita negatividade nessa luta que ela teve. E já que a gente está falando da Malala, acho que vale a pena a gente refletir o quão triste isso é. Como eu falei lá no começo, Malala foi baleada em 2012, no século XXI. Já Nana Asmaú é uma filósofa do século XVIII. 148 anos se passaram desde a morte da filósofa até o ferimento de Malala. E é muito estranho pensar que poetas, filósofas ou professoras de épocas tão distintas tiveram que enfrentar e passar pela mesma coisa. Então essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa pela enrolação e pela edição de péssima qualidade. Qualquer coisa vocês podem me procurar, eu tiro qualquer dúvida para vocês. E muito obrigada por assistirem até aqui. E muito obrigada por assistirem até aqui.